E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como, qual é as medidas do Instagram pra você fazer suas postagens e ficar bem bacana seu feed. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu separei aqui essa ilustração pra você entender melhor. Aqui temos aqui, vou dar um zoom, a imagem do perfil. Você tem que criar um arquivo de 720 pixels por largura e altura também 720 pixels. Por que isso? Porque lá no Instagram a foto de perfil é um tamanho reduzido e é um tamanho circular. Então você tem que criar a sua arte pra que a imagem fique dentro do círculo, né? Nessa medida. Então se o círculo é 720x720, você vai fazer sua imagem caber dentro desse círculo em um tamanho menor. Beleza? Outra coisa também, a imagem do Stories. No Stories, você vai colocar 1080 pixels por 1920 pixels de altura. Esse é o tamanho padrão do Stories do Instagram. E aqui onde tem o pulo do gato. Muitas das vezes você cria um arquivo quadrado no Instagram pra postar no feed. Fica bacana também, só que aí você tem mais algumas limitações. Um exemplo. Se eu colocar aqui 1080x1080, é uma imagem quadrada no feed. Você vai colocar tudo direitinho, ela vai se encaixar perfeitamente. Só que aí você tem um porém. Ele vai ficar aparecendo muitas informações que não vêm pro seu cliente ou pro seu seguidor. O que é que eu posso fazer também? Você tem a opção de 1080x1350 pixels, que é a imagem vertical no feed. Essa é a imagem padrão que eu utilizo pra mandar pra todos os meus clientes. Só que tem um pequeno detalhe. Muitas das vezes, as pessoas quando vão postar a imagem com essa dimensão 1080x1350, esquecem de cropar. Cropar nada mais é do que aquele íconezinho que tem do lado inferior esquerdo, lá no Instagram, quando você vai fazer a postagem. Quando você receber uma imagem desse tipo, você só precisa clicar uma vez nesse crop e ele vai se ajustar automaticamente. Fazendo isso, essa imagem de 1080x1350, ela vai ficar num tamanho maior na tela do celular. Ou seja, ela vai preencher toda a opção do seu cliente ou seguidor. Ele vai ver somente sua propaganda e as curtidas e seguidores do seu feed. E tem também a opção aqui do imagem horizontal do feed. Essa eu quase nunca uso, mas tem gente que gosta. É 1080x566 pixels. Ela é uma imagem horizontal. Então, muitas das pessoas colocam imagens de paisagem e fica por isso aí. Beleza? Eu vou estar deixando esse card aqui, lá no meu Instagram. Pra você curtir e copiar aí as informações e divulgar para os seus seguidores. Ou se você vai precisar para futuramente você utilizar. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Curta o vídeo, comente, se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! 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 Fui!